Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo Bom, é o seguinte, o puzzle ali, eu tava vendo, pesquisando mais ou menos ali A gente vai ter que seguir aqui, né? A gente vai ter que sair pro outro lado Primeiro, eu tenho que ativar uma alavanca E ali, vou passar por aqui primeiro Depois deve ter alguma passagem lá por dentro que vão mandar pra cá Creio eu que seja isso, vamos lá Vai passar por aqui Provavelmente a gente vai enfrentar algumas coisas aí No último vídeo a gente conseguiu ali aumentar algumas coisas Vamos lá, aqui deve ter alguma passagem que a gente vai passar pro outro lado Onde aqui? Não precisa mexer nisso, só passa perto dele mesmo que já ativou Mata ímpia Mata ímpia Mata ímpia Mata eu vou por aqui O que é isso aqui? E aí O que eu vou fazer por aqui? Algumas coisas voando ali, tem uns bichos ali Ó, tem uns bichos ali ó E aí Esse jogo tem uma parada de... WTF, matei um bicho lá e caiu aqui? Foi isso mesmo? Alguma coisa do tipo Por aqui tem que subir aqui, vamos explorando, vamos lá, vamos lá, achei que foi um bumbum que veio Ah, esses bichos tem no outro cara, só que aqui estão com efeito de fogo, será o que? Ok Para não? Tá bom? Outro vídeo? O outro, esses bichos eram mais chatos talvez, acho que foi algum bicho passando aqui doido Olha esses bichos doidos, não veio para cima não bicho, vamos lá, está um montinho na testa Aqui Tá blocando porra Olha o mordido do meu cachorro E aí 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 Vamos olhar aqui direito para ver se a gente não deixa passar alguma coisa Aquela visão de 360 aqui Falta aqui Vem para cá Não está vendo nada aqui O bicho louco aí E Provavelmente está fechado Como imaginei O resto Sei lá Um bicho aí Toma o conhecimento Tá só um bicho ali do nada Aquele bicho ali deve ser para coletar alguma coisa Vai coletar nada É fácil matar mesmo Tem outro aí O cachorro está nervoso Toma Você acha algum baú por aqui Não tem nenhum baú aqui não Passar para subir ali Está olhando aqui no mapa Esse canto aqui Olha uma coisa fazendo barulho ali em cima Poderia subir por aqui Tá Mano Que porra é essa Mano Está inovando Deixa eu vim Obrigado É muito importante allowing Pô caralho, que menina dessa aí velho É mano, foi só recarregar Cara, tem outro bife ali, eu acredito que tem outro bife, eu sei que é correto Por que você está batendo em uma cachorra? Ai que borboleta louca aí velho Ah relíquia, agora eu lembrei o que é relíquia Aquele anel da relíquia no caso é um negócio para curar Tá com buff, eu espero dar para a mãe Tem cara dessa aqui Covarde Agora, essa praga não vai sair não Isso aqui ó Ok Ok A cura Cara, eu troquei Eu acho que eu troquei sem querer a habilidade Eu vou até esperar encher Mas aí me dá uma passiva ali ó De curar Sabe? Tranquilo Vou deixar mano, aquele anel lá Só porque... Não estão batendo ali? Vai ser mais... Eficaz do que o... O negócio lá O nome do... É relíquia o nome da cor do coração do troço Cara, estranho né? Vamos ver aqui Vamos continuar Espera aí Ah, quando eu estiver perto do cachorro Por isso que eu meto no regen Só cujo se eu ficar perto do bicho Ó, tem que estar perto dele ó Cuidado tipo um regen Ah né Deixa aí perto de mim Vou abrir um capado aí Ok Vou dar uma olhada aqui Vou dar uma olhada aqui Tem outro bicho por aqui Tem outro bicho por aqui Tem outro bicho por aqui Tem onde sair na porrada com os bichos né Eu subi aqui Tem mais nada pra cá Aparentemente não Vou dar uma olhada no mapa Pega os caminhos da esquerda aqui Apesar que aqui tem uma área maior Deixa eu ver o que vai para esse aqui De fungo aqui, tem um baú ali Obrigado Ah, não Não tem não meu filho O bicho me pegou na pior posição que tem Filho da mãe Tá bom? Ali você não vê nem a área aberta Não tem ninguém não O que que dizem mano? Ele tá apelando Alguém está atacando alguma coisa ali Elite? Não sei Cadê o corno? Cadê o corno? Cadê ele? Tá jogando habilidade aí Você correu né bicho Cadê esse bicho? É bicho escroto mano Fica correndo de mim Sai ele aí Sai ele aí Seu filho da mãe Mais um Mais um Caralho Infinito 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 Vamos lá Vamos continuar aqui então Deixa o baú para trás Se eu não me engano O baú acho que tá pra onde velho Aqui? Acho que tá aqui ó O baú acho que tá pra onde velho Eu peguei Peguei, peguei o baú Acho que é pego na indica Nem prestei atenção Vou tomar uma área escura aqui em baixo Deixa eu ver o que é essa área escura Eu acho que se acha alguma coisa É isso Ah cara Esses bichos Brotam em baixo Aí cara Se eu continuar aqui Subindo ali pra ver que... Olha lá. Ah, deixa eu ver. Pra cá. Que merda foi essa aqui, Dwayne? Vai ser mais bicho aí, cara. Presta atenção. Hum. Um bicho agarrado ali, ó. Um bicho... Começou a dropar do nada. Tá vindo mais por aí, cara, ó. Tá vindo mais por aí, tão cedo. Um pouquinho mais ligeiro com a boca, hein, bicho. Tá vindo. Deixa eu ver aqui. Eu já tô voltando. Munição aqui. Ah, tô de olho nisso aí, hein. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ok. Tem um bicho aí atrás de mim. Olha esses bichos aí. Olha lá. Fora, bicho. Fora. Fica me perseguindo não, cara. Deixa eu explorar o negócio. Olha só. Olha. O que tem nessa casinha aqui? Um baú aqui, ó. Tem bicho ali também. Eu atirei e não fico agora né, agora é o bicho que tava vindo aí, vai vir esses bichos aí agora né mano Ah, eu acho que o bicho não show, eu acho que o bicho é sim Pô! Pô! Perdi onde tá o baú? Tá acabado ali ó Já tá dropando um negócio de... acima de mais 5, deve ser igual no outro né, até mais 20, sei lá Mais 10 Música Música Aqui não tem mais nada. Aqui eu não sei se vai... Sair do lado do... Onde que eu tenho que ir. Vou ver onde vai sair aqui. Vamos ver. Vou ter o lado do puzzle lá. Quebra-cabeça ou... Depois do boss tem que ver a área ali. Aqui, aparentemente, não é para onde a gente tem que ir. Vamos para o outro lado. Eu fui para o outro lado, aí apareceu esses bichos aqui. Eu estou precisando de suas essências. Olha a outra lá, perdida lá. Não sei se aparece depois que você mata esses bichos que eu estou usando lá. Os bichos voadores lá. Acho que estou usando algumas agora. Voltei no mapa, apareceu tipo uns espíritos aí. Não sei se vai aparecer da quantidade como derrotei os bichos. Pode ser, né? Olha a outra ali, ó. Opa! Eu acho que é de acordo com aqueles bichos que a gente mata aqui nos espíritos. Tem um outro ali, ó. Aonde fui parar agora? Não sei. Opa! O que é que é isso aqui? Ah, tem um item aqui, ó. Opa! Vou pegar esse item aqui. Vestígio do poder. Vamos ver aqui. Olha o bicho. O que está voando para algum lado aí? Eu assumi o... Não sei se você mata esses bichos aí e depois volta no mapa. Começou. Cara, esses bichos... Estão muito ruim para batendo esses bichos caros. Que hora é que eu não explorei ainda. Estão vendo o bicho aí, ó. Sai aquele bicho. Que bicho filho da mãe. É um bicho voador. Eu vou... Eu vou... Vou ter que dar uma afastada aqui. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Eu acho que eu tinha que estar perto de mim, né? Para aumentar a região. Vai me curar. Me curar. E bicho aí Estou sem vidas, explorando uma área sem vidas. O que tem ali? Vamos ver. Vamos ver se é isso aqui que eu tô imaginando É, tem que estar próximo pra você ganhar o bofo. O que tem aqui? Morte! É morte, hein? Ah, tá aparentemente bem tacado aqui Parece ser bicho Ah, aqui tem uma danja aí, né? Acho que tem alguma coisa aqui pra baixo Dá uma olhada no mapa, tem coisa pro outro lado também, então... Eu nem vi o que que eu... É, tem um outro lado Eu nem vi o que que eu... Eu peguei de anel ali Quase... Após 7 segundos sem sofrer dano... Ah, tá bom pra ouvir, né? Hum... Era 10 segundos, se eu não me engano, e eu tava... 20% do dano E tá 10% só É bom e não é, né? É bom e não é, então, tipo... Esse aqui não tá fazendo muito sentido usar não agora não, porque eu não tenho vida Vou colocar esse anel de poder Ganhar o buff dele Bom, aqui Pra ver se eu vou sair num outro local lá E tem coisa lá pra trás que eu deixei Tá? Ah, tá? Eu? Vamos lá. Vamos lá. Vou voltar aqui e explorar lá embaixo e fazer um corte daqui até chegar lá mais ou menos. Vamos lá. 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 Vamos lá.